Fala estudante, tudo bom? Aqui o Adriano da Autodidatas Academy e o tópico do vídeo de hoje é qual o seu objetivo de estudos? Uma das coisas mais importantes, quando você inicia o trajeto em alguma coisa, onde você está tentando aprender uma nova habilidade, um novo conhecimento, então quando eu comecei essa jornada de aprendizado, eu estava tentando, logo no início, aprender inglês, então esse era o meu objetivo, eu queria aprender a falar um novo idioma, isso por vários motivos, na época eu queria ir para o Japão, se eu não me engano, e eu queria aprender, claro, o inglês e o japonês, mas eu queria prioritariamente aprender o inglês, um dos vários motivos, além de querer sair do Brasil e ir lá para o Japão, eu queria também assistir as séries e ler os livros no conteúdo, porque na época onde eu estava aprendendo ou tentando aprender idiomas, eu percebi que a maior parte do conteúdo que me ensinava as coisas que eu queria aprender na época, estavam também em inglês, ok? Então eu comecei alguns cursinhos, fiquei um mês de um curso de inglês, comecei as outras coisas, comprei livros e tudo mais, mas nada meio que funcionava. Então isso serve para ajudar você a entender o propósito aqui do vídeo de hoje, então por que que objetivo? A gente ouve muito falar sobre criação de metas e objetivos, mas a maior parte das pessoas meio que não consegue ver de forma tangível, de forma concreta, o que que isso tem a ver com com aquilo que ela quer alcançar. Então o que que fazer um objetivo, sentar e escrever, ajuda o estudante a desenvolver competência. Então no começo de tudo dessa, dessa, eu vou chamar de jornada, dessa jornada, você vai ter, deixa eu tentar aqui escrever, escrever, você vai ter no começo de tudo, algo que você quer, você quer, esse algo que você quer, ele tá muito ligado, adivinha com o que? Ele tá muito ligado com o resultado, o resultado. Jordan Peterson, ele fala bastante sobre isso, porque a gente se move em direção a um resultado, a uma transformação, ao tipo de pessoa que você vai ser quando alcançar o resultado. Show de bola? Eu criei isso branco. O resultado. Show de bola? Então a gente se move em direção em direção a esse resultado. E aí o objetivo entra aqui muito bem, porque é ele que vai te dizer como que você vai chegar lá. Eu acho que essa é a melhor palavra que resume o como. Como? Bom, Adriano, eu quero aprender Palácio da Memória. Não, o resultado que você quer é o maior entendimento do conteúdo. Ou o resultado que você quer é fazer a prova e tirar a maior nota possível. Ou o resultado que você quer é dominar a lista de exercícios. Mas aí se você pensar dessa forma que eu tô te falando aqui, nem é isso exatamente que você quer. Porque quando você tá lá fazendo a prova e tá querendo tirar 10, 10 e se você tirar, você não tá querendo tirar 10 pelo fato de você gostar de notas 10. Você quer tirar nota 10 porque isso vai te ajudar a chegar em algum lugar. Então é, o processo de aprendizado, de obtenção desse resultado, tem muito a ver com o futuro. Tem muito a ver com o caminho que você tá trilhando, mas já tem lá o objetivo lá. Ele já tá lá no futuro. Pronto pra ser alcançado. Você consegue imaginar. Então quando você tá na escola e tá tirando notas baixas, e tá se sentindo desconfortável, porque você gostaria de tirar notas maiores, você não quer só tirar notas maiores. Você tá querendo, sei lá, que os seus pais elogiem o seu esforço. Mindset de crescimento. Senão eles elogiariam o quê? O seu talento. A sua propensão natural de aprender alguma coisa. Não, ele tá querendo que o reconhecimento das pessoas que estão à sua volta, de que você é uma pessoa que realmente dominou aquela matéria. E aqui fica bem claro que o nosso objetivo, no final das contas, é um estado emocional. Tá entendendo? Então, é louco porque quando você para pra pensar, existe dois mundos aqui. Existe um mundo emocional, que é aquela recompensa fisiológica que você recebe quando você obtém alguma coisa, quando alguém elogia o seu desempenho, quando alguém sorri para o resultado que você obteve. Mas quando você para pra analisar o resultado concreto, você percebe que aquele resultado, sei lá, eu quero escrever um livro. Beleza? Pra que você quer escrever um livro? Para vender? Beleza, mas pra que você quer o dinheiro? Tá entendendo? Ah, não, eu quero por causa do reconhecimento. Mas por que você quer reconhecimento? E aí você vai fazendo, eles chamam isso de... Eu vou escrever aqui, ó. Exercícios de porquê. Vou escrever aqui. Cadê? Nessa cor. Ó, eu recomendo demais que você faça isso. Os cinco por... Porquês. Porquês. Os cinco porquês. Você precisa fazer, e como eu sou o seu treinador, você tem que fazer os exercícios dos cinco porquê. Por... Por quê? Né? A ideia aqui... Quatro... E... Cinco. A ideia aqui é que quando você chegar nos cinco, quando você chegar nos cinco, você vai descendo assim, né? Você vai encontrar um motivo emocional do porquê você quer aquela competência. Então você quer ser uma pessoa mais social. Aí você pensa, você viveu a sua vida inteira de forma antissocial, de forma tranquila, na sua. Por que que agora você tá querendo ser mais social? Ah, por que vai me ajudar no trabalho? Ah, vai... Aí pergunta por quê, pergunta por quê. Aí você vai perceber que, sei lá, tava no bar sábado passado, viu uma guria, e você queria fazer o abordagem, e não conseguiu fazer. Motivo. Aí você poderia até se perguntar, por que que você gostaria de... Mas isso aí já é um exagero. Tá entendendo? O motivo real de você querer desenvolver competência é muito importante que você... Por que que você quer aprender inglês? Pra assistir sério. Por que que você quer assistir sério? Porque eu acho divertido ver os caras fazendo o que eles estão fazendo. Motivo emocional. Chegou no motivo emocional, aí você pode parar. Se você não tiver chegado no quinto, por quê? Não se importe muito. O objetivo dessa estratégia é que você encontre o porquê emocional de você fazer alguma coisa. porque isso é uma coisa que um coach de estudo chamado Cristiano Araújo, aqui do YouTube mesmo, ele fala sobre isso, que é o motivador. Aquela coisa que impulsiona você. Quando a gente busca por motivação, a gente não tá necessariamente tentando encontrar essa energia de dentro. O que a gente precisa é ignorar a motivação e ir em busca do motivador. Qual que é o motivador? É a coisa que impulsiona você. O Tony Robbins, ele tem um vídeo muito famoso aqui no YouTube, onde ele grita falando o seguinte, que a maior parte das pessoas só quer que esteja alguém atrás dela, correndo atrás dela e gritando. Ele grita, né? Run! Ou seja, ele grita pra pessoa correr. Por quê? Porque a única coisa que tá impedindo ela de agir é ela mesma. Se tivesse uma força externa obrigando ela como é o seu emprego fixo, se você não levantar em tal hora e tá lá em certo horário e entregar certas coisas, você vai ser demitido. E se você for demitido, sua vida não vai ser tão boa. Então o que você precisa fazer? Você precisa, entre aspas, o que o Jordan Pertas não chama, de se escravizar. Mas é um tipo específico de escravidão. É aquela escravidão que você se coloca. Você diz pra você, eu gostaria de continuar dormindo, mas eu sei que o malefício, que a coisa ruim que vai acontecer comigo, se eu fizer isso, se eu me entregar aos prazeres que eu quero agora, essa coisa de curto prazo, o malefício será maior do que... Entendeu? O que eu vou sentir no futuro vai ser pior do que eu tô sentindo agora. Então eu posso até ignorar o alarme, tocar no botãozinho, mas eu chegando atrasado, já é a terceira, quarta, quinta vez, eu posso ser demitido. e aí eu vou cair, vou descer ao inferno, que é esse estado do ser humano, onde o caos apareceu e ele tá meio que desesperado. Show de bola? Gostei dessa linha de raciocínio. Então, objetivos são muito importantes. Então, estudante, me fala o que você achou dessa aula aqui. E o melhor que você faz, uma tarefa de casa pra você, é que você desenhe aí embaixo, coloque aí na descrição o seu objetivo. Coloque o seu objetivo e o exercício dos cinco porquês. Isso vai clarificar não só pra você, que tá ativamente escrevendo sobre essa coisa que você quer, mas também pros estudantes, pra nossa comunidade de autodidatas aqui, que estão querendo se desenvolver e aprender cada vez mais, subindo lá, aquela ideia de a hierarquia de competência dentro de cada organização e ser uma pessoa ou um estudante melhor. Ok? Por esse vídeo é isso. Eu quero estudante que você faça o quê? Continue estudando, continue aprendendo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho